Música Ligo o rádio do meu carro, sintonizo o coração Viajo em pensamento, sempre em sua direção Sou levado por seu beijo, pela força em seu olhar Sou escravo do desejo, do prazer de te amar Eu sou ságio feito vidro, sou tão fácil de quebrar Se pisar em meus pedaços, você pode se cortar Tenho a força de um tigre, o poder de um furacão Mas sou fraco, indefeso, quando estou em suas mãos Você já descobriu meus segredos, segredos Já sabe qual o meu ponto fraco Perder o seu amor é meu medo, meu medo Você já conhece todos meus passos Você já descobriu meus segredos, segredos Já sabe qual o meu ponto fraco Perder o seu amor é meu medo, meu medo Você já conhece todos meus passos Meus passos Depois de tanto amor, você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Que eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Depois que descobri O quanto é bom amanhecer No mesmo quarto com você Em meus braços dormindo Não dá pra apagar Como se fosse num papel Que voa longe e vai pro céu Pouco a pouco sumindo Pouco a pouco sumindo Quem vai tirar de mim Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Quem vai tirar de mim Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Só vou te esquecer Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Eu te amo Eu te amo Eu te amo porque não tenho juízo Faço de você o mundo que eu preciso E vivo mergulhado nesta solidão Nesta solidão Eu te amo Eu te amo Eu te amo tanto que esqueci de mim E é por isso que hoje estou aqui Outra vez Outra vez pra te abrir Eu te amo Eu te amo Eu te amo Que hoje estou aqui Outra vez pra te abrir Eu te amo Outra vez pra te abrir meu coração Quero, quero você de novo em minha vida E dessa vez não vai ter despedida Não vou te dar motivos pra você partir Quero, quero te amar de um jeito diferente Vivendo cada dia intensamente Essa paixão aqui dentro de mim Quero, quero você de novo em minha vida E dessa vez não vai ter despedida Não vou te dar motivos pra você partir Quero, quero te amar de um jeito diferente Vivendo cada dia intensamente Essa paixão aqui dentro de mim Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 destrementa essa solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado, feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 destrementa essa solidão Perdido sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Garçom, bebe essa comigo Saideira da solidão Oh, coração! Ouvi dizer que não me esqueceu Que ainda pensei em mim Mas afinal o que aconteceu Com esse nosso amor Era tão lindo Quero ter você De novo comigo Te ter sempre ao meu lado Custe o que custar Vencer todas as barreiras Mas isso nunca acaba Ouvi dizer que não me esqueceu Que ainda pensei em mim Mas afinal o que aconteceu Com esse nosso amor Que era tão lindo Quero ter você Quero ter você De novo comigo Te ter sempre ao meu lado Custe o que custar Vencer todas as barreiras Mas isso nunca acabar Mas isso nunca acabar Quero ter você De novo comigo Te ter sempre ao meu lado Custe o que custar Vencer todas as barreiras